Olá, meu nome é Carlos Seixeira, eu sou professor aqui do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. Eu sou oceanógrafo físico e eu basicamente trabalho entendendo a circulação dos oceanos. Por que isso é importante? Porque essa circulação que controla o clima do nosso planeta e essa circulação, por exemplo, que leva contaminantes em caso de acidentes, por exemplo, vazamento de petróleo de um lado para o outro. E essa circulação, por exemplo, que transporta um pescador que se perde no mar. Então a gente precisa entender isso melhor para saber para onde vai todas essas coisas. E para isso que a gente precisa de financiamento.